Essa é uma raquete falsificada, sim senhor, e elas estão chegando aos montes no mercado brasileiro. Fica com a gente que a gente vai te explicar por que ela é falsa. Porém, antes disso eu vou te pedir aquela ajudinha. Se inscreve no nosso canal e clica no sininho, assim você fica por dentro de todos os nossos vídeos. A raquete original é feita em Kevlar, já a raquete falsificada é feita em carbono. Basta você olhar bem de pertinho a falsificada que você vai ver as tramas do carbono logo no fundo. Na raquete original todas as partes em branco, logo, nome da Mormay, assinatura do Vinifonte e os frisos laterais são em pintura holográfica, aquele furta-cor, sabe? Já na raquete falsificada é um branco comum. A raquete original tem um friso cinza logo abaixo da pintura e na falsificada não tem. Na raquete original a logo da Mormay está totalmente centralizada. Já na falsificada ela está em um local diferente, inclusive recebendo furações. O coração da raquete original é levemente diferente do coração da raquete falsificada. Olá, você está no Raqueteiro, o melhor canal de conteúdo de Beat Tênis. Se você gostou desse vídeo, senta aquele smash no like aqui embaixo. Ah, e não esquece de conferir as nossas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Tchau, tchau!